Comunidade do Salvador do Ião, como é essa parte de Salvador que está sendo cada vez mais famosa, mais frequentada, tanto por turistas quanto moradores de Salvador? Meu nome é Caio Costa, nascido e criado aqui na capital baiana e neste vídeo eu vou te mostrar como chegar, como você chega também no restaurante de Dona Suzana, Ré Restaurante, Prainha do Mã, o Bar da Mônica, enfim. Pra você ver toda essa área e pra você tirar todas as suas dúvidas sobre como chegar. E se você é novo ou novo no canal, não se esqueça de se inscrever apertando o botão aqui embaixo e também me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, arroba a vida em Salvador. E se você precisa de roteiro de até seis dias para o que fazer aqui em Salvador, compre meu ebook Curtindo Salvador, o link está aí na descrição, onde você vai ter um roteiro interessante pra você fazer mais coisas em menos tempo, deixando o seu passeio mais efetivo. Então compre aqui no link da descrição que certamente você vai gostar. Então chega de recados e vem comigo conhecer a comunidade Solar do Ião. O início pode ser aqui, Solar do Ião, como você está vendo, na Avenida Contorno. Aí você pode pedir no Uber o destino Museu Solar do Ião, Museu de Arte Moderna. Aí você vê lá a Avenida Lafayette Continho, no comércio. Pode ser qualquer um desses Solar do Ião, porque aqui ó, já está aqui o marco dele. Ou se você quiser pode vir através do 2 de Julho, descer tudo isso aí, a ladeira e acessar por aqui, caso você queira 20 ônibus. E aí você vai e desce a ladeira. Tem aqui o Solar, você pode, como você pode ver aqui, tem a igreja e o museu, inclusive tem vídeo aqui, é o vídeo do canal para você ver isso com mais detalhes. Aí pra comunidade Solar do Ião é muito simples, é só você seguir aqui, e aí no outro lado é o Museu de Arte Moderna que funciona de terça a domingo a partir de uma hora da tarde. E hoje, pra você estacionar, é esse valor aqui ó, em 2024, estacionamento de carro 20, moto 10, pagamento antecipado, acerta fixa. Então, aí você pode ver, ó, eu estou gravando em uma sexta-feira à tarde, imagine isso aqui no sábado, no sábado é lotado. Então, é uma comunidade com um visual belíssimo, como você pode ver aqui, que é incrível. E daqui da comunidade você tem essa vista incrível para a Bahia de Todos Santos, e boa parte do Museu de Arte Moderna da Bahia, como eu já falei anteriormente, tem vídeo aí no canal, pra você dar uma olhadinha, fazer exposição. E aqui, você já pode ir seguindo para ir para os vários restaurantes que já estão cada vez mais abrindo restaurantes aqui, como o Solar Boteco, como tem o restaurante Pôr do Sol aqui na frente, e a mais famosa de todas, que também tem vídeo aqui no canal, olha só, o da dona Suzana Ré Restaurante, que ficou famosa pela Netflix e tal, também vou deixar na tela final pra você depois dar uma olhadinha, a minha experiência como foi lá. E olha só, que incrível. Tanto é que é interessante que o museu, o Solar Boteco, está recebendo, pelo que eu estou vendo, provavelmente um evento vai ser realizado aqui. Interessante, né? Mas o foco nesse vídeo é justamente a comunidade Solar Boteco, para você conhecer. Aqui também tem o Sushi Solar, que é frequentado, que eu soube, pelo Daniel Cade, marido de Vessangalo, bem famoso e tal. Aí tem que saber o horário de funcionamento. E aqui tem o Ida e Volta, Bar da Mônica, barquinho da Prainha do Mar, R$10,00. E olha o visual dessa prainha. Eu não vou descer essa escada, mas é muito simples. Você desce toda essa escada, e aí tem os barquinhos que você está vendo ali, então é justamente esse o preço que você está vendo aqui, do barquinho, R$10,00. se você for lá para a Praia do Mar, que não precisa, que só precisa ir, daí você sobe, ou Ida e Volta, Bar da Mônica, R$20,00, que é para lá. Então, por exemplo, na sua direita, o barquinho vai à sua direita, é para a Praia do Mar, e na parte esquerda, o Bar da Mônica, ok? Que também é muito famosa. Resolvi descer, para mostrar exatamente, para depois não dizer, ah, Caio, o seu vídeo está bem completo. Por isso, deixe o seu like, para esse vídeo alcançar mais pessoas, e também para premiar o meu esforço de subir e descer essas escadas. E outra coisa, se você puder, ajudar também, contribuir, além do like, dá para você colocar, fazer igual o Belmar, sem fazer o valeu demais, ou seja, contribuir com a quantia, para esse vídeo também, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, para ajudar a manter esse canal, ok? E aí chegamos, descemos a escada, aí tem vários barcos, vários barcos, e também, se você não quiser, aí você tem que ter cuidado aqui, que essa é a praia das pedrinhas, né? Se você quiser, você já pode ficar até aqui mesmo também, na praia, acho que aqui é a do Solado e eu, sempre com fome, mas é aqui que você, é, procura alguém, algum bar, um barqueiro que esteja aqui disponível, ou espera, ou espera as pessoas virem, os barqueiros virem, para te oferecer, tanto para ir para a Praia do Mar, como eu falei, sobrando à direita, é a Praia do Mar, e dobrando à esquerda, o Bar da Mônica. Vou deixar o card, para você ver o caminho, o card sobre, do Bar da Mônica, para você ver o shorts, o caminho certinho, que ele faz. E outra coisa que chama atenção aqui, que empreendimentos estão sendo levantados, e até mesmo residências, cada vez mais valorizada, a comunidade do Solado e do Nhano. Aqui, a comunidade está crescendo cada vez mais, agora já tem até loja de açaí, outro restaurante, que eu não sei o nome, e outro aqui, é o restaurante Língua de Siri, também, é, é, muito bom aqui, e também, a tradicional escultura, que sempre está por aqui, aí a entrada do Sunset Bar, que é outro bar que também está muito famoso, com essa vista incrível aqui, muito bom, aí para você ver, um pouco do preço, que é o Sunset Bar, Moqueca por R$45,00, cerveja R$8,00, só falhar, que massa, incrível, né, e aqui, mais um pouquinho, do barquinho, do barquinho, que provavelmente, deve ter deixado, algumas pessoas lá, no Bar da Mônica, que inclusive, já ensinei aqui, mas, é como eu falei, vai nessa praia, pega o barquinho, e não tem mistério, que vai custar R$20,00. Aí, depois do Sunset, tem também várias artes aqui, muito boas, na comunidade, também tem o restaurante Língua de Siri, que está ficando cada vez mais famoso também aqui, ou seja, a comunidade está cada vez mais crescendo, desde essa descoberta, provavelmente, por causa dessa descoberta, Dona Suzana, na Netflix e tal, e é uma comunidade que está atraindo turistas, do mundo inteiro. No dia que eu fui na, vi na Dona Suzana, tinha um casal de gringos lá, almoçando, e ela já fez uma ampliação. Como eu falei, na tela final, você assiste ao vídeo completo, no restaurante com ela. Aí, o interessante é que, esse restaurante, apareceu no quadro da TV Bahia, que é afiliada da TV Globo, aí ela botou isso aqui, as delícias da TV, direto para o seu tato, para você dar uma olhadinha, e aí, você pode ir seguindo aqui, para conhecer a comunidade. Aí, como você pode ver, o grafite impera, está cada vez mais criativo, mais, as obras, com certeza, por causa dos turistas, e com cada vez mais, até mesmo, acho que aqui é bronzeamento, né, para você, e, você sempre vai aqui à direita, aí, aí você, vai, aqui também tem o, Fier 7, que também ficou muito famoso, aí o acesso dele, tem aqui, o couvert, 10 reais, para, a banda que está tocando, não sei se você vai poder ouvir, mas aqui, é, essa é a ideia, e seguindo em direto, você vai para a dona Suzana, aí, enquanto o som está rolando, eu vou mostrar mais para você aqui, a arte, aqui, da comunidade, aí, o sentido, sentido, para, a, o restaurante dona Suzana, é aqui mesmo, você segue na frente, e vai, a plaquinha, já não deixa, você, se, se perder, aí vai, e dobra aqui, e, vai lá, aí, como eu falei, eu já, fiz, a um restaurante completo, e depois você vai lá, e acessa, o, 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 o vídeo, para assistir com mais detalhes, aí, depois de, de dona Suzana, não tem nada não, só para mostrar para você, que é a parte final, aí, não tem saída, aí, você, vai, e, bom, simples assim, ok? Aí, tem essa escada ali, aqui, que você pode, admirar, a vista, olha só, incrível, né? Aí, você vê aqui, as pessoas, almoçando, comendo aqui, e eu sou, lá do Biazante, que eu falei para você. eu não sei se você já teve a oportunidade de vir para cá, mas é uma energia surreal, essa questão da comunidade, se tornar tão criativa, eu já conheço há mais de dois anos, já fiz vídeo aqui, e é muito satisfatório ver a comunidade se expandindo, cada vez mais empreendimentos vão surgindo aqui, vai fomentando ainda mais o negócio local, e aí você pode estar se perguntando, e aí Caio, a segurança e tal, eu circulo aqui tranquilamente, como tem um, um, tem um, como é? Uma dessas, deixa eu ver aí, é uma dessas aqui, que fala assim, dê bom dia ao turista, ou, dê bom dia ao turista, ou seja, cumprimente os moradores, eu acho que eu já passei por ele, mas é uma dessas aqui, uma dessas artes, seja educado, afinal de contas, você está na casa dos outros, quando você passar pelos moradores, cumprimente, dê bom dia, que vai valer muito a pena, e como eu falei, é um lugar que eu adoro andar, porque está cada vez mais se desenvolvendo. E aí, gostou de conhecer a comunidade solar do União? Me diga aqui nos comentários, qual parte você mais gosta, qual a sua dica que você deixa, para quem chegou até aqui no vídeo, querendo conhecer a comunidade, deixe sua própria dica, que certamente as pessoas vão gostar. E como eu falei durante o vídeo, eu vou deixar aqui na tela final, tanto o vídeo sobre o Museu Humã, para você conhecer, e o Ré Restaurante, veja como foi a minha experiência, no bar de Dona Suzana, que ficou famosa mundialmente, através da Netflix. Então, muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima. Tchau, tchau.